Quem diria que a surtada Ia se apegar numa louqueira de quebrada Comigo antes era zero emoção Mas essa bandida encontrou o seu vilão Tava escrito nas estrelas esse encontro E foi assim que um loco encontrou com outro O impossível tinha que acontecer Papo de futuro só tem eu se tem você Se tem uma coisa que eu sei Quero você e mais ninguém A sua voz que me acalma Nossa ligação não é de corpo, é de alma E se nem bailão eu quero saber Tu mozão me fez perceber